Olá, nosso programa de hoje vai tratar sobre algo que interessa a todos nós, segurança pública. Porque segundo dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, o Rio registra queda no número de mortes violentas. E isso se deve à ação de vários entes do Estado. Um deles é o nosso convidado de hoje, o deputado estadual que já aprovou quatro leis sobre o assunto e tem 24 projetos de lei em curso aqui no Parlamento, além de ter sido policial militar. Já sabe de quem eu estou falando, né? Do deputado estadual Marcelo Dino. Deputado que alegria recebê-lo nos estúdios virtuais da TV Alerja, o senhor que é um dos deputados que tem maiores iniciativas na área de segurança pública, inclusive sendo uma referência por ter feito defesa do Hospital da Polícia Militar. Quero dizer que é uma honra minha, Cláudia. Saudar todos os ouvintes que nos vêm, que nos ouvem. Dizer da satisfação de estar hoje aqui, sendo entrevistado. Eu que sou policial militar. Desde o primeiro dia que ingressei aqui, falei que iria honrar a nossa corporação. E honrando a corporação, com certeza, estou honrando a nossa população. Pois é muito importante ter uma segurança. Eu costumo dizer sempre, Cláudia, que o Rio de Janeiro é um... Até final de semana eu falei com os meus filhos. O Rio de Janeiro consegue reunir todas as belezas que os demais estados e países têm. E o grande problema que nós enfrentamos aqui é exatamente segurança pública. O que afasta um pouco, às vezes, todos os... A população... Ou melhor, população não, vou dizer, alguns turistas, né? E até tiram pessoas aqui do Rio de Janeiro. Então, para mim, é de forma... É muito satisfatório para mim poder hoje estar aqui como deputado. Estive nas fileiras da Polícia Militar, lutando pela população. E hoje, fazendo um trabalho, tentando ajudar os meus colegas e a população, trazendo mais segurança para o nosso Estado. Aliás, o senhor já tendo sentido na carne como tudo isso funciona. O senhor, uma das suas leis, o senhor promove a isenção de pedágio para essa classe toda, né? Quer dizer, isso é um benefício gigantesco que o senhor teve condição de, como deputado, já poder promover, não é verdade? Isso. Isso aconteceu exatamente na época da pandemia, né? Onde realmente ficou muito complicado e deslocamento. E mais do que nunca, a nossa polícia hoje é a polícia que mais morre. Não tem, acho que não tem lugar no mundo, local que morra mais policiais do que no Rio de Janeiro. Morre mais policiais, de acordo com estudos que já foram feitos, aqui eu li, mais do que em guerras. Então, isso faz com que precisamos cada vez mais valorizar esses policiais. Trazer pessoas qualificadas. Porque, na realidade, é uma profissão que paga com bem mais alto a sua vida. E com isso, eu falei, não, precisamos sim valorizar, trazer pessoas boas, que tenham vontade, que queiram realmente servir a população. E isso tem sido uma das maiores lutas que tenho travado aqui na Leste. Além da educação, da saúde, falar da educação, falar dos professores, falar de saúde e lembrar da pandemia. Lembrar dos profissionais que vieram ali e muitos também perderam suas vidas. Eu fui um dos maiores fiscalizadores dentro dos hospitais. Mas, entrava dentro de CTIs com Covid, tive Covid, tratei no hospital público, fiz questão de ver como a população estava sendo tratada. Então, quer dizer, eu valorizo muito todos os profissionais, mas alguns, assim, a gente tem que ter um olhar muito diferenciado e carinhoso. Há leis suas que têm até nome, né? A lei com nome e sobrenome. Tem uma lei, que é a 8566 de 2020, que se chama a Lei das Casas da Esperança. Não é verdade? Isso, a Casa da Esperança. Assim que eu ingressei aqui na LERJ, eu fiz uma indicação parlamentar solicitando que tivesse o CAAC, Centro de Acolhimento à Mulher e à Criança. E foi instalado, na época, no ex-governador, ali no Hospital de Saracuruna, em que tinha uma equipe, eram profissionais, polícia civil, psicólogos, que ia tratar, naquele primeiro momento, ia cuidar dessas pessoas. Mas a minha pergunta foi o seguinte, e depois? Como eles, o que eles iriam fazer? E, normalmente, os agressores são pessoas que provê. São homens que, às vezes, abusam das crianças, espancam as mulheres. E aí foi uma preocupação. Não adianta você pensar no som no primeiro momento. Ela vai ser acolhida. E, posteriormente, o que ela iria fazer? Como ela iria manter a sua família? Então, nós fizemos esse projeto, Casa da Esperança, o nome já diz Casa da Esperança. É dar esperança a essa família para que ela possa realmente ter um futuro melhor. E de que forma isso? É um espaço criado para acolher essa mulher, posteriormente, passando pelo CAAC, do atendimento, dentro de um hospital, quando sofre toda aquela violência. E uma equipe multidisciplinar, com vários médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e outros, para que pudesse realmente cuidar, qualificar essa mulher, para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho e não continuar dependendo do agressor. Então, esse foi um projeto, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Eu sempre falo, eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha. E precisamos cuidar das mulheres. A mulher, realmente, é a base de uma família. E, às vezes, eu fico até triste em falar isso. Tem homens que, às vezes, separam, mas separam totalmente da família. Não. E tem os filhos que ele tem a obrigação de cuidar. Ele tem que estar ao lado, apoiando, realmente, os seus filhos, e até mesmo a ex-esposa. Por que não? Porque, afinal de contas, é uma história de longos anos. Nossa, que exemplo bonito, viu? Dá vontade de ressalvar só esse pedaço e ficar repetindo aqui no nosso rotativo. E por falar em família, né? Que o senhor falou tantas vezes aí, com tanto carinho, tão cuidadosamente. O senhor, que é um deputado que cuida. Uma das suas leis, inclusive, tem esse nome. A Lei Família Segura. Ficou conhecida aqui, né? É, foi a implantação do programa Família Segura, né? 8, 7, 4 ou 9, 2020. O objetivo é o quê? A gente tem que trabalhar com uma coisa chamada prevenção. Prevenção é tudo. Eu, por exemplo, sou fissurado por uma coisa chamada prevenção. Porque quando você previne, você gasta menos. Você tem menos... Os problemas são muito menores. Então, qual é a ideia desse projeto? Promover palestra, acompanhar, principalmente, cumprimentos de medidas protetivas, deferidas pelo judiciário. Isso é muito importante. Isso é acompanhado pela polícia militar. Conscientizando o homem que ele tem que fazer aquilo. Porque, às vezes, infelizmente... Vou falar infelizmente, tem que haver uma coisa chamada coerção. Se não tiver coerção, infelizmente, vão passando por cima de tudo. E, assim, como policial militar, e como pai, como eu digo, né? Eu tenho minha mãe, como eu falei, tenho minha mãe, tenho minha filha, já mais quero ver o homem agredindo minha filha ou minha mãe, de forma e maneira alguma. Nenhum homem vai admitir isso. Mas, às vezes, infelizmente, isso acontece. O senhor, deputado holístico, o que é? Quer dizer, o senhor não se atém apenas à área militar, à área do corpo de bombeiros. O senhor se preocupa com a família, se preocupa com o interior do Estado, mas também se preocupa com o meio ambiente. Quer dizer, uma lei agora recente, mais fresquinha, né? A 9606 de 2022, institui o sistema estadual para emergências de acidentes ambientais. Como é que foi isso? O senhor foi motivado pelas últimas calamidades, essas tragédias que têm acontecido? Eu vou te falar quando isso aconteceu. Foi exatamente como teve derramamento de petróleo na região dos lábios. E aí, na realidade, eu não sabia quem era realmente o responsável por aquilo. E ficaram esperando e estudando para ver quem é o responsável. É inadmissível que isso aconteça. Na realidade, nós precisamos de uma ação imediata. E aquilo que eu falei também, preventiva. Então, uma interlocução entre os órgãos, independente de quem seja. Depois se procura realmente o responsável e manda-se a conta para o responsável. Mas precisamos agir de forma imediata para que venhamos a causar um dano menor ao meio ambiente. Eu costumo dizer, Cláudia, que eu já fiz caça submarina quando mais jovem. Eu adoro mergulho. Mas a gente vai ficando com uma certa idade e você vai tendo um olhar diferenciado. Hoje eu não faço mais caça submarina. Não tenho coragem hoje de matar um peixe. De chegar ali a arpoar um peixe. Eu não tenho coragem mais de fazer isso. E quando eu tenho essa oportunidade de fazer o meio ambiente, mergulhar, quando eu tenho essa oportunidade, já estou bem frisada aqui, sabe o que é que eu faço muitas das vezes? Eu pego um saco e saio recolhendo no mar plástico, pneus, lata velha, enferrujada. Então a gente começa a ter uma consciência. porque eu penso sempre, Cláudia, que precisamos deixar um futuro melhor para os nossos netos. Eu não tenho neto ainda, tá? Mas eu já penso nos netos. Se Deus quiser um dia meu filho, minha filha, os amores da minha vida vão me dar. Se Deus quiser, eu estou com 52. Falei com ele. Primeiro conclui a faculdade. Depois me dão os netos aí. Eu curto muito uma coisa chamada família, que é importantíssima. E eu participei, assim que houve aquele problema em Petrópolis, eu, de imediato, fui para Petrópolis. Pude, infelizmente, infelizmente, presenciar tudo o que estava acontecendo. E assim, é muito triste, Cláudia, você ver vidas sendo perdidas. Faço parte da comissão, que está apurando pós-catástrofes. O que aconteceu agora também em Angola dos Reis, você vê que em 96 horas foram quase mil milímetros de chuva. Se isso acontecesse em Petrópolis, seria uma catástrofe nossa muito. Seria surreal. E quem acompanha o meu trabalho desde vereador, eu sempre trabalhei com prevenção. Exatamente a limpeza dos rios. Não na época de chuvas. Tem que ser antes. Trabalhar com dicas, com portas, em locais que realmente é baixo. O bairro do Pilar, por exemplo, é um bairro muito baixo do que de Caxias. Um bairro que eu tenho um carinho muito grande, que eu amo. Onde a minha vida toda começou ali. E eu me lembro que 2009 para 2010, eu tive um ano como vereador, fazendo um ano certinho, que a chuva caiu exatamente, foi 30 de novembro, de 2009 para 2010. 30 de dezembro. E eu me lembro que nós ficamos sete dias com água. O bairro tomado por água. Mas eu batalhei, corri atrás, conseguimos as comportas, que esses dias até furtaram as comportas. Eu briguei já como deputado estadual, conseguimos colocar de volta. Ajudei entrando naquele rio podre e sujo. Fiz questão de entrar ali, porque eu não sou deputado gravatinho, eu gosto muito disso. Sou operacional, sou de guerra, sou de batalha, sou militar. Então a gente passa por todas as adversidades. Então, para mim, nada mudou. Porque eu uso aqui, estou usando um blazer, uma gravata, o que seja. Mas o Marcelo do passado é o mesmo Marcelo. É uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas. Eu continuo sendo aquele Marcelo, que um dia foi camelô, um dia foi taxista, um dia foi caminhoneiro, passou pela polícia e não esqueceu tudo que viveu, sempre respeitando o cidadão. Sempre fui um policial elogiadíssimo nas ruas, pela minha educação, pela forma como conduzir. Porque eu sempre falo uma coisa, Cláudio, meu pai não é policial, minha mãe não é policial, meus filhos não são policiais. Então o policial tem a obrigação e o dever, como servidor, como eu, como deputado, de servir bem a população. Então, para mim, não tem coisa melhor do que a prevenção e não esperar acontecer o que aconteceu, não apenas essa vez agora, em 2022, mas mais de 11 vezes que já aconteceram. Infelizmente, o poder público às vezes se omite, políticos covardes, que deveriam estar fiscalizando, principalmente a prefeitura, evitando com que edificações fossem construídas em locais irregulares e que também o executivo entrasse um pouco mais forte com a questão de políticas habitacionais. Aí sim nós vamos começar a mudar. que político tem que aprender a ter posição, ter coragem, ter coragem de realmente, às vezes, tomar atitude. Eu, quando vim candidato a prefeito, um amigo meu falou uma coisa muito importante para mim. Marcelo, o dia que você sentar naquela cadeira, que um dia eu vou ser prefeito da cidade do Caxias, mas com amor, com carinho, olhando para a população, até um amigo falou que da última vez eu me emocionei quando eu falei da cidade do Caxias, porque eu tenho amor àquela cidade, eu devo muito àquele povo e àquela cidade, apesar de ser nascido em São João de Militê, mas não esqueci das minhas raízes, não esqueci de tudo que eu passei. Então, precisamos ter alguém que esteja à frente com amor e com carinho, que não olhe para alguém como se fosse um voto, como se fosse uma possibilidade de crescer politicamente ou ter o poder na mão, mas olhasse sim com o olhar de alguém que tem o poder na mão de transformar a vida das pessoas. Aí sim, nós vamos começar a mudar essa história. Então, aquilo que eu falei, prevenção é tudo, e o que eu gostaria é que alguns prefeitos, ou que estivessem à frente do executivo, tivessem a coragem de tomar atitude, às vezes, que são amargas, mas que lá na frente as pessoas vão entender que foram realmente voltadas totalmente para a população. O bem maior que uma pessoa tem, Cláudio, é a vida. Eu vi, eu vi um jovem chegar e falar que perdeu nove pessoas da família em Petrópolis. O capacete dele tem a foto da esposa, da filha e da mãe. É muito triste ver isso. Eu digo que nós políticos, nós, que eu digo, são aqueles que... Eu digo nós, porque nós somos políticos, mas é um brigo. Tem coração. Mas aqueles que têm a caneta na mão realmente para fazer acontecer que o executivo que reflita acerca disso, que pense acerca disso. Pois nós podemos ser reféns do sistema que nós criamos. Hoje eu estou deputado, mas amanhã eu vou estar? Meus filhos são deputados? Meus pais são deputados? Meus irmãos são deputados? Só eu sou. Então, eu faço o exercício sempre com muito carinho e com muito amor. Então, vamos falar de segurança pública? Não, mas olha, é porque o senhor é um deputado realejo, que realmente transita com muita leveza e facilidade, tranquilidade, do alto do conhecimento de quem sabe o que está falando, entende do poder legislativo como poucos. O senhor já veio da vereança. E quem lhe acompanha no seu trabalho, fica muito claro que o senhor é realmente esse representante da família, como o senhor estava falando até aqui dos netos e fazendo a agradável brincadeira, na medida em que o senhor autorizou também agora nos seus projetos de lei. Há um que o senhor se preocupa com a família dos beneficiários do Degase, por exemplo. Então, são vários os espectros que o senhor vem atuando, tendo a consciência e a certeza a partir da sua vasta experiência no poder legislativo. Mas, olha, nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, eu peço ao senhor que a gente trate sobre o projeto de lei 2353 de 2020. Fica você aí conosco.